Cara, eu converso com muito, muito jovem mesmo, todo santo dia, seja lá no Instagram, seja aqui no YouTube, respondendo os comentários de vocês, sejam os nossos alunos, e se você, jovem, entender isso aqui que eu vou te falar, nesse vídeo aqui, se você compreender, se principalmente você executar isso aqui que eu vou te falar, as chances de você mudar a sua vida, ó, eu não tô falando mudar de vida, tá? Mudar de vida, o pessoal vende como se fosse uma coisa mágica que acontecesse de uma hora pra outra, eu tô falando de mudar a sua vida, como por exemplo, eu mudei a minha vida e ajudei a transformar a vida da minha família através dos estudos, não somente eu, a minha irmã também, quem conhece a minha história aí, quem já leu de repente meu livro, sabe aí como que esse processo aconteceu e não foi de uma hora pra outra, então se você prestar atenção nisso que eu vou te falar, as chances de você conseguir mudar, dar um salto na sua vida, que não vai ser instantâneo, vão ser muito grandes, sabe por quê? Porque uma das coisas mais importantes que a gente tem que ter na vida é o que a gente fala de, é o que a gente chama de tempestividade, né? O que a gente chama de tomar a decisão no momento correto da sua vida. Vamos lá, eu percebo que muito jovem, cara, fica na indecisão, muito cedo na vida, de qual caminho seguir, por causa de detalhes, então o cara tá lá com 14, 15 anos, 16 anos, aí ao invés, aí ele decidiu, por exemplo, estudar pras carreiras militares, aí ao invés dele, porra, fazer uma pesquisa ali, conversar com algumas pessoas e depois de pouquinho tempo ele já começar a fazer o que importa, que é estudar e se preparar, não, ele fica perdendo semanas, meses, anos, muitas vezes, procurando picuinhas, procurando detalhes, ah, mas qual a diferença da rotina da AFA, da SpaceX, da escola naval, ah, mas o uniforme, ah, mas a formatura, ah, mas cara, você tem que escolher um bom caminho na sua vida, presta atenção nisso, jovem, pelo amor de Deus, eu não sei se eu consigo ser mais claro que isso, tá, eu não sei, eu tô tentando aqui usar as palavras mais simples possíveis para que você me entenda, se você ficar, principalmente quando você é bem jovem aí, tá, então, principalmente quando você tá abaixo dos 20 anos de idade, se você ficar perdendo tempo com detalhe, perdendo tempo com picuinha, cara, você não vai conseguir, muitas vezes, aproveitar as oportunidades que tem para você, você vai perder oportunidades, por exemplo, cara, se você tem 18 anos de idade, você já perdeu a oportunidade de entrar na EPK e no colégio naval, sabia disso? Então, se você tem menos que essa idade, se você tem 14, 15, 13 anos, tem uma galera de 12, 13 anos que me acompanha aqui no canal, fala pra mim se você é um deles, cara, você já tem oportunidades a partir dos 14 anos, se você tem 17 anos, você já pode fazer SpaceX, AFA, EFOM, EAR, ESA, e aí o que é que você faz, cara? Pega o bizu, pega o bizu, você sempre tem que mirar na lua para, se caso você errar, você acerta uma estrela, o que é que eu quero dizer com isso? Tá com 17 anos de idade, tá com 18 anos de idade, estuda pra SpaceX, porque estudando pra SpaceX, você tá estudando pra EAR, você tá estudando pra ESA, você tá estudando, né, você dá um gás a mais nas exatas, você tá estudando pra AFA, você tá estudando pra escola naval, não foque no mais fácil, não foque no mais tranquilo, não fique com essa mentalidade que, ah, eu vou escolher aqui o concurso mais fácil, porque daqui a 10 anos eu já quero fazer tal coisa, cara, pelo amor de Deus, a vida, ó, de um ano pro outro, ela muda completamente, ela muda totalmente, uma coisa que você pensa hoje, amanhã já vai ter, já vai estar totalmente diferente, o importante é você seguir um bom caminho, você é jovem, você tem dois caminhos, por exemplo, aqui a seguir, é o caminho bom da vida e o caminho ruim da vida, você pode começar a usar droga, você pode começar a roubar, você pode começar a fazer um monte de coisa errada, esse é o caminho errado, o que é que vai acontecer lá na frente? Certamente você vai se dar mal na vida, qual que é o caminho bom? O caminho bom é você ser um bom filho, é você ser um bom cidadão, é você começar a ler, porque se você não lê, cara, você não sabe nem falar, tá? Isso vai dificultar a sua vida em qualquer ramo, no ramo público, né, no concurso, vai dificultar a sua vida pra interpretar uma questão, vai dificultar a sua vida em uma entrevista de emprego, vai dificultar a sua vida se você um dia for empreender, por exemplo, você vai ter que liderar pessoas, lidar com pessoas, então comece a ler, comece a praticar atividades físicas e escolha um caminho específico e rache nele, rache nele, cara, quando eu conheci o concurso da SPSEX, né, galera que conhece aí a minha história, inclusive se você não leu meu livro ainda, recomendo muito que você leia, tá lá na Amazon disponível, né, cara, quando eu descobri o concurso da SPSEX, eu falei, é isso, é isso que eu quero pra minha vida, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que estudar, eu tenho que me preparar, tá aqui o edital, é isso que eu tenho que fazer, eu não fiquei perdendo meu tempo de que, ah, é isso aqui, quais que são as minhas opções, ah, quanto que ganha, ah, não, cara, eu peguei as informações básicas ali, tá, vi que era um bom caminho pra minha vida, vi que era aquilo que eu queria e em pouco tempo eu fui rápido, foi, minha decisão foi tempestiva, muito rapidamente eu tomei a decisão e comecei a papirar, tá, então não fique perdendo sua energia em detalhes, em picuinha, senão você vai acabar perdendo oportunidade, se você entender isso aqui, talvez seja necessário você assistir esse vídeo mais de uma vez, tá, porque eu sei que muitos de vocês ficam nessa vibe aí, nessa onda de ficar vendo vídeo, 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 vídeo e você acaba não aprendendo porra nenhuma, eu tô te passando aqui conhecimento, não é informação, não é informação, então assiste esse vídeo de novo, cara, entenda o que eu quero te falar, entenda que eu quero que você seja um cara que toma decisão na sua vida e racha, porque, por exemplo, ah, eu comecei a estudar pra SPCX, daqui a seis meses eu percebi que não é a SPCX que eu quero, beleza, mas você já tá lá na frente, você de repente vai querer se preparar pra um vestibular, você de repente vai querer se preparar pra um outro concurso, você já está num bom caminho, você já tá seguindo uma boa trilha na sua vida, então é isso que você tem que botar na sua cabeça, não fique perdendo o seu tempo com muito detalhe, não fique perdendo o seu tempo com coisa que não faz sentido pra você nesse momento, tá, a gente traz aqui, por exemplo, informações sobre a vida do oficial, sobre os custos operacionais, cara, isso é pra te dar uma motivada pra você, pra divulgar mais as forças armadas, mas o seu principal combustível não pode ser esse, mas você tem que ser movimentado por outras coisas, sabe o que é que te movimenta? As suas dificuldades, então é a sua dificuldade que vai tornar a sua vida aquilo que você quer, é a sua dificuldade que vai te motivar, tá, então use as suas dores como combustível, beleza? Então assiste esse vídeo de novo, cara, presta atenção no que eu tô querendo te dizer, que isso aqui pode mudar a sua vida, beleza? Fica com Deus, fé na missão e até a próxima, tchau, tchau!